Você se arruma, senta no banco na sala de espera ou no seu computador, vai tentando lembrar o que você precisa responder naquela entrevista e finalmente chega a sua vez. Você é chamado para a sala do entrevistador ou entra naquela call para fazer a entrevista. Por que algumas pessoas ficam tão nervosas ou esquecem quase que totalmente o que elas deveriam dizer em momentos assim? E mais, será que isso é um comportamento normal? Existe alguma forma de controlar melhor as suas emoções e até mesmo de se tornar o candidato ideal, mesmo se você não se considera ser o ideal naquele momento? Bom, eu fiz dezenas de entrevistas, li vários livros e artigos sobre o tema e neste vídeo eu quero te apresentar somente aquilo que realmente funcionou e o que realmente vai te ajudar para que você também possa conquistar aquela vaga muito antes mesmo do que você imagina. Entrevistar, para algumas pessoas, é simplesmente uma questão de ir e tentar conseguir a vaga. Mas eu, pessoalmente, nunca gostei dessa abordagem, assim como em qualquer coisa que eu queria na vida, se eu simplesmente fizesse o que todos estão fazendo, eu teria o mesmo resultado que a maioria. O bom e velho não. Para me destacar dentro da área, sem ter que esperar tantos anos como vários dos meus colegas de profissão tiveram que esperar, eu não entrei nessa batalha sem um plano de ataque. E após alguns anos, poucos anos mesmo, eu já estava conseguindo passar em entrevistas e ganhar mais dinheiro do que os meus colegas de profissão que tinham entre 3 a até 7 anos a mais do que eu tinha naquela época. Mas o que eu fiz de diferente? Se você me colocasse contra a parede e eu fosse obrigado a te resumir aqui, eu diria que são duas coisas aliadas a conhecer as suas próprias limitações. Primeiro, a investigação e a personificação. Assim, sendo bem sincero, muitas coisas que eu vou te passar aqui agora vão ser um saco de fazer e pode parecer idiotice, ainda mais se você é uma pessoa mais racional e técnica como eu sou. Mas assim, eu descobri que tentar fazer as coisas do meu jeito, elas nem sempre davam certo. Foi aí que eu percebi que não só para entrevista, mas para qualquer coisa na vida, se você quer ganhar em um jogo, não adianta você querer jogar usando as suas regras. Você tem que aprender a ganhar usando as regras do jogo. Então, trazendo isso para a realidade de uma entrevista, você absolutamente não pode chegar ali na mesa do entrevistador ou na ligação sem no mínimo saber o que aquela empresa faz, quais tecnologias elas estão usando para fazer aquilo. Isso hoje, pessoal, é muito fácil de descobrir, tá? Na maioria das empresas, se ela não for uma empresa minúscula, se ela for muito nova, talvez você não consiga isso, mas para quase qualquer cenário aí, você consegue procurar no site oficial delas, no site oficial da empresa, na página oficial do LinkedIn e nas suas postagens principalmente, nas postagens dos funcionários dessa empresa, no LinkedIn, Facebook, Instagram e YouTube, se eles tiverem também, tá? Certeza que você já consegue extrair alguma informação que dá para usar na entrevista. Então, assim, cara, anota tudo o que você achar de útil sobre essa empresa, porque a ideia é que você consiga ligar essas informações de volta com você. E o que eu gosto de anotar sempre, o que sempre me ajudou, inclusive, né? Foi pegar as seguintes informações, o propósito da empresa, os seus valores ou cultura, e quais eventos elas já foram realizados ou tentaram realizar, né? E já tentar ir mentalizando ali como que eu posso ligar essas informações, mesmo de uma forma distante, com o que eu faço ou o que eu já fiz no passado. Porque você não está entrevistando aqui só porque você quer esse cargo e esse salário não, né? Não, 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 não. Claro, eu estou profundamente inspirado pelo propósito dessa empresa. Tenho certeza que você também está. Ah, pessoal, eu posso ser bem sério aqui. Em nenhuma dessas empresas que eu trabalhei até hoje, nenhuma delas, eu senti que eu tinha aquele efeito de... Que eu nasci para trabalhar e ajudar essa empresa com o propósito dela. Mas como eu tinha que pagar as minhas contas, fazer o dinheiro para conseguir fazer o que eu realmente, de fato, queria fazer, como pagar minhas prestações da minha moto, mudar para o litoral, aprender a surfar, comprar uma bateria, comprar um computador top e várias outras coisas. Se você quer isso, você precisa, no momento da entrevista, ser a pessoa mais interessada possível, sem forçar demais, naquela empresa e os seus propósitos, pelo menos se você quer se destacar entre todos os outros candidatos que estão sendo entrevistados. O que eu estou falando aqui é para você usar as informações que conseguiu sobre a empresa para mostrar para o recrutador ou entrevistador que, de alguma forma, os seus hobbies e habilidades técnicas vão ajudar aquela empresa a ganhar mais dinheiro. É simples assim, pessoal. Se você só gravar essa frase, você já consegue pensar na hora como responder as perguntas durante a entrevista. Então, eu vou deixá-la aqui mais uma vez. Anota aí a frase o seguinte. Como os seus hobbies e habilidades técnicas vão ajudar aquela empresa a ganhar mais dinheiro. Por que isso? Bom, se a gente dá um zoom out aqui e olhar a situação de mais longe, nós podemos resumir a entrevista da seguinte forma, tá? Na seguinte cena, na verdade. Você precisa ou quer o dinheiro e o cargo e eles precisam da mão de obra qualificada ou que possa ser qualificada e ficar o máximo de tempo possível na empresa, tá? Quando você entende isso, é meio chato pensar dessa forma, mas sendo bem realista, o que você precisa entender é o seguinte, pessoal. A empresa pede o que ela quer e você fala o que ela quer ouvir. Simples assim. Jonathan, então, sem pra te perguntar se eu sei a tecnologia X, eu vou mentir e dizer que eu sei? Não, pessoal, não é isso que eu tô falando. Se a empresa te perguntar se você sabe sobre a tecnologia X e você ainda não sabe, olha o jeito errado de responder isso, tá? Jonathan, tô vendo aqui no seu currículo que você nunca trabalhou com Python antes, é isso mesmo? O jeito errado é você dizer, não, eu nunca trabalhei com Python antes. Só que o jeito certo é você fazer o seguinte. Ó, eu já trabalhei com C Sharp, que é bem parecido com Python. É no sentido de também ser uma linguagem de programação que trabalha com orientação a objetos, usam funções e que te permite criar vários tipos de aplicações, como desktop, web e até mesmo mobile. Então, eu acredito que eu conseguiria facilmente aprender a usar Python, até porque eu tô constantemente estudando e já me acostumei aí a aprender coisas novo o tempo todo. Olha esse projeto que eu fiz aqui. Olha esse evento que eu já participei aqui. Olha, aí você coloca ali um conhecimento relacionado que poderia demonstrar que você está constantemente aprendendo. Ou seja, você é uma pessoa treinável. Deu pra ver a diferença? Nos dois você tá dizendo que não, você não sabe nada sobre aquela tecnologia ainda. Porém, na segunda você apresenta isso em um viés mais positivo. Porém, ao mesmo tempo, é honesto na sua resposta, o que é muito importante. Mas beleza, você entendeu a estratégia, mas algumas pessoas têm problemas que vão muito além da questão de o que falar. E tem muito mais a ver com o problema de falar, de forma geral. Ou seja, se você costuma ficar muito nervoso ou ansioso antes da entrevista, deixa eu te mostrar aqui como você pode resolver isso. Sabe o que mais me ajudou a controlar minhas emoções e falar de uma forma mais segura durante a entrevista? Bom, isso é uma coisa muito pessoal, realmente bem pessoal. É isso que pode ou não te ajudar, mas eu quero compartilhar porque funcionou muito bem pra mim. Vamos resolver a coisa mais fácil primeiro, tá? A coisa mais fácil é o seguinte, se vista de uma forma confortável e que você se sinta confiante. O que isso quer dizer pra cada pessoa? Pode ser algo diferente. Então, encontra o estilo de roupa que te deixou confortável e use ela na entrevista. Por quê? Porque é um problema a menos na sua cabeça. Então, agora você consegue focar naquela entrevista e não ficar se questionando sobre Ah, será que eu tô bonito? Será que eu tô bem bem vestido? Você vai eliminar essa variável do estilo da sua cabeça. Mas agora, sobre o que realmente é muito mais difícil de controlar durante a entrevista, que é o seguinte. Como que eu posso me manter calmo durante a entrevista? A verdade é o que é mais difícil aqui, são apenas os primeiros segundos, onde você tá começando a aquecer pra aquela conversa, tá meio nervoso aí. Então, qual que é o segredinho, qual que é o hack que eu sempre usei e me ajudou bastante. Isso não só é entrevista, até se você quer dar palestras, ajuda em qualquer situação onde você precisa falar em público de alguma forma. Começa fazendo uma observação sobre algo que o entrevistador possa responder e que vai fazer o entrevistador falar pra alguns segundos lá. Então, por exemplo, poxa, achei legal esse X que você tem aqui. Nossa, tem um X igual a isso aqui lá em casa. Qualquer observação positiva que você conseguir observar antes ou depois de entrar na entrevista já vai te ajudar. Se isso for algo online, se for uma entrevista online, você pode falar algo genérico como Nossa, aqui na minha cidade tá muito calor, tá muito frio. Como que tá aí na sua cidade? Algo bem genérico mesmo, tá? Isso é uma técnica que eu usei muito pra ganhar tempo pro meu coração acalmar. Porque, cara, é normal acelerar, tá? É normal seu coração acelerar. Isso significa que você é humano e ainda sente emoções. Então, com o tempo, você vai ficar mais e mais tranquilo durante uma entrevista. Até o ponto que isso não vai acontecer mais ou vai ser assim, mínimo, 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 mínimo. Então, você faz uma pergunta aleatória pro entrevistador e deixa ele lá, blá, 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 falando qualquer coisa. Você nem precisa prestar atenção no que ele tá falando. E aí, enquanto ele tá falando, você continua olhando pra ele, respira fundo e aí você vai... Enquanto ele fala, você tá se meio que, né, recuperando a sua tranquilidade. Respira no fundo e seu coração vai lentamente diminuindo o batimento cardíaco E assim você consegue se acalmar E como seu coração vai estar batendo um pouco mais lentamente Você vai conseguir falar com mais firmeza e tranquilidade Além de te ajudar a lembrar melhor o que você estudou sobre aquela empresa Só que a melhor dica eu deixei aqui para o final Que é o seguinte, pessoal, fala mais devagar Fale mais devagar Se tem um problema que eu tinha em quase todas as minhas entrevistas É que quanto mais nervoso eu estava, mais rápido eu falava E não sei se era por medo ou insegurança Mas eu comecei a falar tão rápido que saiu tudo errado E acabava parecendo um idiota que eu falava assim Tipo, a frase não saía Saiu uma bagunça que era para ser uma frase que estava perfeita na minha cabeça Mas quando saiu, saiu tão rápido Que nem minha boca nem meu cérebro conseguiu unir as informações da forma certa Então é muito importante que você fale mais devagar Então respira, fale mais devagar Quando você fala mais devagar Algumas coisas maravilhosas acontecem, pessoal Você consegue pronunciar as palavras melhor Você tem mais tempo para pensar em o que falar Você parece mais inteligente E você mostra para o seu corpo que está tudo bem E que seu batimento cardíaco vai desacelerando Ele não precisa mais ficar alto porque você está mais calmo Ou seja, tudo o que você quer em uma entrevista Bom demais, né? Mas assim, pessoal Eu sei que algumas coisas que eu disse que podem parecer bobeira Ou que não vão funcionar Mas vai lá e tenta fazer E depois volta aqui nesse vídeo Ou manda mensagem para mim no Instagram Arroba Deve Aprender Me dizendo se funcionou ou não Você vai se impressionar com o quanto Essas técnicas simples Elas podem te ajudar a ter melhores resultados Só fazendo isso aqui que eu te passei E se você acha que na sua cidade não tem muita vaga Veja esse vídeo aqui onde eu falo sobre Se vale ou não a pena mudar de cidade Se você não tem vagas aí na sua cidade E se você quer saber um pouco mais Sobre tudo que eu consegui conquistar Por causa da programação Eu tenho esse vídeo aqui Meu nome é Jonathan E eu vejo você na próxima Um abraço E aí